Eu já estou no mercado de trabalho, comecei na área de recursos humanos, aí apareceu uma outra oportunidade para outras áreas, mas com certeza é uma área que vai agregar muito na minha vida. Já está agregando, quanto mais conhecimento melhor, então eu só tenho que agradecer. Foi uma ótima experiência e só o início de um novo ciclo. Obrigado.